Provavelmente, a tudo que tudo indica, que teremos um parecer favorável, uma votação favorável, e isso vai levar o PL para a decisão em plenário. E aí nem esse governante, nem nenhum outro governante vai poder reeditar o imposto de fronteira. A gente vai sacramentar e enterrar de uma forma, de uma vez por todas, esse monstro que está acabando com a micro e pequena empresa. Amanhã é o prazo de pagar ou não o diferencial de alíquota. A recomendação das entidades, Federação, CDL, AGV e todo o movimento logista é de não pagar, porque as pessoas não devem pagar o imposto que vence hoje, no caso amanhã, no dia 20 de novembro, de todas as mercadorias que chegaram do dia 12 de setembro, que foi a publicação no Diário Oficial para cá, não há o porquê fazer esse pagamento do diferencial de alíquota. Como o Estado, de uma maneira arbitrária, não está reconhecendo isso que foi uma decisão no Parlamento, que é quase uma insanidade, pode aquele logista que queira se preservar optar em fazer o depósito em juízo. A ideia é que não pague. Para quem fica absolutamente desconfortável, então que faça o depósito em juízo, mas de forma nenhuma que faça o pagamento, porque justamente o que se obteve, o que se conquistou foi a vitória de acabar com esse tributo. E lá e pagar, a gente estaria indo contra tudo aquilo que a gente acredita.